MÚSICA Salve, salve amigos cartuleiros, está no ar mais um videocast, rodada número 37, está chegando ao fim, o Vcast na passada fez 64 pontos, foi mediano, a seleção está aí, coloquei Alex, Goulart, o meu time de Jailton, mais um ataque, o ministro deu mole, como sempre, vamos dar um giro na liga, mas eu fiz um pouco mais, só que o Vcast, vamos lá, aqui no mês, o Montijo da Gama, é o primeiro colocado com 339.63, em segundo, Tevão 2014, Vaz Borussia, em terceiro, Rubo Negri, em quarto, Atlético Clube Recife, em quinto, no campeonato, continua o Fênix, em primeiro, com 2252.94, agora em segundo, Vinícius, o Cacepolis Inês, em terceiro, Rogério Senni, FC01, em quarto, sempre assiste o Vcast aí, falou que eu ia falar, já falei duas vezes, e Papai Machuco, em quinto, é assinante aí do meu canal. Vamos para, vamos para, vamos ver quem foi o cartoleiro, que foi a maior pontuação, foi o Canhas Bit, com 93 pontos gravados. A liga está aí, endereço aí, está aqui, o Presidente Emil Grau é aberta, você entra aí, se você for bem colocado, aí, aí, ó, o Vcast vai sair, eu dei mole no Guilherme Santos, quem imitou foi o Galhardo, que tem média de quase 10. só arreio nessa aí, que o resto até que foi, o Pico vacilou, ó, o Dália Sandro, deu mole, ó, o ataque até que foi bem, só o Nix, mas eu fiz essa pontuação aí, pelo menos 4 me ferrou. Vamos ao mercado, Vender em geral, estou com uma dúvida, se eu vou no 451, 442, vamos no 442, provável, vamos começar com o técnico, o cara que pode ter vários pontos, ó, Muricy Ramalho, boa, Abel, boa, agora não se sabe se o, que o Inter, todos os jogadores dele estão, estão, com o ponto de interrogação, como dúvida, o Cruzeiro, vai poupar, mas não todo mundo, mas os jogadores estão cansadérrimos, como deu para ver na, na Copa do Brasil aí, ó, Luiz, Luiz, Luiz Felipe Escolar é ótimo, Elia São Moreira, também é boa, eu, 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 eu indicaria esses dois aqui, ó, vamos ver quem mais aqui, no final da tabela pode surpreender, Claudinei, Claudinei, um desses dois aqui, eu aposto no esporte, então Eduardo Batista, mas mais ninguém, é Luiz Felipe Escolari, ou Elia São Moreira, os dois pegam o time rebaixado, só que o Ederson, joga em casa, então vou de Ederson, mas Luiz Felipe Escolari também é uma boa, meu, Abel Braga também joga em casa, contra o Palmeiras, Luiz Felipe Escolari, e os dois estão brigando, aqui o Ederson não briga por nada, tem tipo, meu, mas o Botafogo, não tem time, meu, perde em casa, não vai perder fora, ainda mais time leve do Santos, o Abel Braga também, o Abel Luiz, e o Felipão, não é com vocês ali, vamos, no goleiro, ó, Renan Boa, eu vou de Groi, todo mundo bem com goleiro, quase, esse campeonato, a maioria, ou foi Renan Groi, e, de vez em quando, Senne, e apostei no Danilo aí, ó, me dei bem, ó, Alisson Becker, é uma boa, ainda rende umas cartoletas, decepção do Cartola, foi um lombo no 1, muito ruim, ó, e se é disso aqui, até pode, é a segunda partida dele, ó, o Magrão também, eu acho uma ótima, Thiago Volpe, eu já falei pra vocês, tá com dúvida em, em goleiro, bota o Thiago Volpe, que ele é o, goleiro com o maior número de defesa difícil em campeonato, é isso aí, Renan Groi e o Volpe, e Magrão, foi isso aí, o Vitória também precisa, ganhar, o Flamengo tá de calzinho, não quer mais nada, vamos aí, no exagino, ó, eu vou com o Rodolfo, que é um na Unidade, então é Carlos Boa, muita gente indo com o Manuel, sei lá, o Chafecoense também tá, tá jogando bem nessas últimas partidas, o gol do Botafogo, vai querer carimbar o, o Cruzeiro, e o Cruzeiro não quer mais nada, ó, Edu Bacena boa também, eu acho o Jackson boa, ó, Geromel também ótimo, se você quiser ir com os dois, pode ir, eu quase fiz isso, David Braz, David Braz, mas eu vou com o Edson Silva Cabeção, quem vem pontuando bem, aqui pra quem tá duro, o Alan, Marcelo, o Hernando, vamos para laterais, eu vou dizer sim, pra minha unanimidade, que vou com o Pará, bora Pará, ó, o Patrick boa também, João Paulo pode ser, assistência é com ele mesmo, e aqui o único é o Gilberto, mas média muito, ao Galhardo, jogando no meio, falei, pra passada, que era um dos dois, no vídeo, que a metade, escolhi errado, senão estaria com quase aí, menos quatro, mais sete, daí, onze pontos a mais, ficaria bem, setenta e cinco, olha como mudou o jogador, uma escolha, ah, o vídeo, pra quem tá vendo no YouTube, vai ficar postando aqui, ó, o endereço tá aí embaixo, como no site, fica aqui, ó, as últimas notícias, a liga tá aqui, oficial, tem o chat aqui, qualquer dúvida aí, tem o Face também aí, curte aí, aí, ó, onde sai aí, pode, quiser perguntar aí, curtir aí os posts, fazer uma pergunta também aí, pernotiza, olha lá, tem o, o iP também, pra você ver no celular, na rua, olha aí, ó, tudo no esquema, segue aí, tem o meu canal aqui, ó, se inscreve aí, pra ficar, ciente aí, dos vídeos aí, pra tu ver os antigos também, tinha até, da Uefa, que eu não faço mais, quem sabe, retorno, retorno, fazer, tá aí, os últimos vídeos, dá um confere aí, vamos agora ao meio, meio tem muitas opções, muitas, muitas opções, ó, da Alessandro, tem que ir, Elton Ribeiro boa, Ganso boa, até o Alex aqui é boa, o Galo deve ir com o time reserva, o Arangas também é boa, eu vou com o Goulart, todo meio campo do Inter é boa, ela tem ruim ainda pra roubar a bola, não sei se o jogo vai ser, o jogo aparentemente é fácil, porque ele não deve, pontuar bem, é bom quando ele joga um, jogo difícil, que é, time lá de cima, aquele pontua, alto, tinha ataque, ele tem condição de roubar a bola, ó, Diego Souza aqui é ótimo, acho que eu vou com ele, não, mas é ótimo, eu quase fui com, isso aí, eu tirei ele, eu quase fui no, 4, 5, 1, pra ir com ele, eu vou de Lucas Lima, aí eu tenho que dar uma, uma dica aí, que eu vi que, esse Bruno Silva, que ele, é esse aqui mesmo, olha lá, ele tá falando, dezenove, sete, nove, tá pontuando pra caramba aí ó, é um cara que ninguém tá indo, e ninguém vai, e tá pontuando, altíssimo, fica de olho aí, ó, Thiago Menos também, acho uma boa, vou falar um nome, que ninguém, vai apostar, que você pode apostar, que, pode dar certo, e aqui, eu tenho que ir com o Dodô, vai jogar em casa, contra o Curitiba, e o Dodô fez, vou até mostrar aqui, ele fez 5 jogos, tá 6 aí, porque ele fez outro, mas olha, ó, fez 4 gols, em 5 jogos, que começando a jogar, um até ele não começou aí, mas entrou aí, meteu o gol, se não me engano, foi o jogo passado, tudo, não escalou ele, mas ele não jogou, depois ele entrou, e bum, então o ponto, ele já é de fora, e aí, aqui não tem mais ninguém, o atacante, essa agora é a dúvida, Corbacos, Flamengo, boa, eu botei como unanimidade Robinho, e eu acho mesmo, é ótimo, agora tem opções, agora vamos às opções, ó, He-Man, Rafael Moura, boa, Dinei, eu acho que faz gol, tá lutando, pra, contra o rebaixamento, tem que ganhar, Flamengo, não luta mais por nada, então, eu acho que o Dinei, far gol, não tenho certeza, Gabriel também boa, eu, tô afim de ir com os dois, mas vamos ver aí, as opções, ó, Dudu, pode ser uma boa, Eric, uma boa aposta, aqui nem tanto, aqui pode ser o Nixon, e como eu disse, o Flamengo, não joga mais por nada, essa história de, vai jogar, pra ficar votoando, os, os contratos, já foram, já, fechados, ou tão sendo conversado, há muito tempo, quem sabe, quem já sabe, quem vai ficar, quem vai sair, pra isso é a balela, tão apostando, futebol, moleque, eu queria ir de barcos, o barco também é chato, pra caramba fazer gol, mas é uma ótima, eu acho que eu vou aqui no Gabriel, os dois pegam, sei lá, tô achando que vai ser goleado, e essa é a hora de arriscar, se você quer ver, um saltinho, tá aqui ó, dá uma pausa aí, 442, não esquece aí, de dar uma curtida no vídeo, seguir aí tudo aí, todos os endereços, estão aí embaixo, na descrição do vídeo, tanto quanto no site, como no YouTube, é isso aí galera, até a próxima rodada, e boa sorte a todos.